George Russell vence o grande prêmio da Áustria com um final completamente fora daquilo que estávamos esperando. Vamos conversar sobre isso agora. E na Paddock BR você adquire camiseta do Russell, do vencedor da corrida, do Verstappen, do Norwich, de todas as equipes e pilotos com o cupom RessacaF1 para desconto e frete grátis. Você tem o link aí na descrição, não perca essa oportunidade. E também tem a Instant Gaming com os melhores jogos, gift cards, pré-venda do F1 Manager, aproveita o preço lá na Instant Gaming. Olá, amigo do RessacaF1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois bem, esse é o nosso vídeo de primeiras impressões. Se você gosta de dados da corrida, não perca então o próximo vídeo, que teremos muitos dados para entender tudo o que aconteceu. Mas agora a gente tem, claro, que conversar sobre a batalha, a disputa entre Verstappen e Norwich, que foi o ponto alto da corrida, que é aquilo que a gente conversa há muito tempo. A corrida estava movimentada ali com o pessoal do meio e tal, só que ainda assim a sensação que passa é que estava morna, porque lá na ponta você não tinha disputa. Só que aí no finalzinho da corrida o Verstappen estava com a corrida na mão, estava ali cerca de 7 segundos na frente do Norwich, o que já era surpreendente. A gente estava esperando aí algo na casa dos 20, 30 segundos por conta de ontem, né? Eu até citei para vocês, pode ser que no ritmo de corrida a McLaren consiga melhor, mas a tendência é que o Verstappen nesse grande prêmio, pelo visto, abra muito. E não abriu tanto assim. Abriu 7 segundos, foi mantendo, geralmente ele mantém quando chega no 20, 30, então você vê que a Red Bull ainda não tem o mesmo ritmo do início do ano. E tem um erro no box da Red Bull. O Verstappen estava reclamando dos pneus, o Norwich não conseguiu aproveitar esse período em que o Verstappen estava reclamando muito dos pneus, talvez o pneu do Norwich também não tivesse já lá essas coisas, eles tinham um pneu ali basicamente com a mesma vida útil. E eu até achei estranho, eu achei que o Norwich ia deixar para parar depois do Verstappen para tentar, com o delta do pneu, ultrapassá-lo no final, né? Tentar chegar no final, que foi o que ele fez na outra corrida. E aí o que nós temos é um pit stop ruim, a roda não sai. Depois disso o Verstappen ainda dá uma fritada, dá uma errada, o Norwich chega, aproveita que o Verstappen está com o pneu frio, o pneu do Verstappen também já era usado, o do Norwich era pneu novo, mas o usado ali do Verstappen é coisa de uma volta, duas voltas que ele tinha dado com o pneu. E o Norwich começa a chegar, eles pegam o DRS ali do retardatário e tal, o Norwich chega. E aí começa toda a briga, toda a disputa da corrida. O Norwich reclama que o Verstappen está mudando de linha na frenagem, o que de acordo com o regulamento não pode. Depois você vê que eles começam a ir para fora da pista juntos, começa a ter uma agressividade maior, o Norwich sabe que está ficando com poucas voltas para poder ultrapassar o Verstappen, ele precisa aproveitar aquele gap de pneu que ele tem no momento, do pneu novo, pneu que já está aquecido, pneu que não está desgastado com fritada, só que aí também nessa briga em um momento ele frita o pneu. O Verstappen sabe que ele tem o terceiro setor fora de série, então ele não pode ser ultrapassado e deixar o Norwich escapar no terceiro setor, porque se o Norwich escapa e o Verstappen perde a vantagem dele, ele tinha que ser ultrapassado pelo Norwich e se manter no terceiro setor próximo para no primeiro pegar de novo o DRS, aqueles três DRS seguidos. Então o Verstappen estava muito forte no terceiro setor, como citamos na sexta e no sábado, ele estava muito, muito acima dos demais. E beleza, a disputa estava rolando nisso, estava legal, estava divertido, deu um ânimo para a corrida, a McLaren tem um final de corrida muito forte porque a McLaren anda bem de tanque vazio, é uma peculiaridade desse carro, quando o carro vai ficando de tanque vazio e com o pneu ali médio principalmente, ele começa a andar mais rápido, isso é curioso, né? Então a Red Bull já sabe que isso acontece e ela precisa se defender nas próximas corridas desse tipo de ataque da McLaren. E a McLaren sabe que isso vai acontecer, então ela precisa passar a corrida inteira num gap aceitável para o Verstappen para poder no final tentar pegar o Verstappen, né? Então você vê que a estratégia vai sendo moldada de acordo com a característica do capo. E aí vem o ápice, o momento de glória da corrida, né? O momento em que todo mundo aí ficou, meu Deus, o que está acontecendo? Os dois se tocam. E quando eles se tocam, você já vê logo de cara na primeira imagem o Verstappen com o pneu furado e o Norris no primeiro momento dá a sensação de que ele está só com a asa dianteira danificada, né? Aí você pensa, os dois vão ter que parar nos boxes, o Verstappen vai trocar o pneu, isso se naquele momento ele não tivesse já que abandonar, porque também dava uma sensação de que ia ter que abandonar. E o Norris vai ter que trocar a asa. Aí eu já até falei, né? Estava assistindo com os membros e falei, o Russell se deu bem, porque os dois vão perder um tempão nos boxes, até chegar nos boxes se arrastando e tal, o Russell se deu bem, o Russell vai acabar ganhando essa corrida. E aí o Verstappen chega no box, ele consegue, né, trocar os pneus, ali era só uma questão de pneu, bota o macio, vai embora. E o Norris, que já estava sendo investigado por conta do track limits, acaba abandonando, porque ferrou o carro dele todo, não foi só a asa, parece que a suspensão também quebrou, acabou com o carro dele, voou detrito pra tudo quanto é lado, o Norris abandonou. E aí, antes de eu entrar no mérito, se eu acho que foi culpa de um ou de outro, eu devo dizer que o Verstappen é, até nisso ele é sortudo, né, ele está com aquela sorte, que nem eu falo, que o Hamilton tinha no período que ele estava dominando. Aconteceu tudo isso, ele perdeu a vitória, mas ainda assim ele marcou ponto e o rival direto ali, os dois rivais diretos, né, Leclerc e Norris, no campeonato, ficaram ainda atrás dele. Então, até com tudo isso, o Verstappen ainda somou pontos em relação aos seus rivais diretos. É uma coisa muito louca de se pensar em como o Verstappen ainda conseguiu sair com lucro nessa corrida. Não posso dizer o mesmo da Red Bull nos construtores, mas é uma outra história. Então, dito isso, vamos agora ver. Afinal, existe um culpado? Eu sei, eu já estou vendo aqui na internet muito comentário, o Verstappen fechou a porta, o Norris foi otimista, acidente de corrida. Você tem essas três versões, eu coloquei já a enquete no Twitter e no Instagram, entra lá nessas duas redes para você votar. Por enquanto, olhando aqui a do Twitter na minha frente, está dando 57% o Max Verstappen culpado, 36% acidente de corrida e 6% o Lando Norris culpado. No momento da edição, eu vou botar para vocês como está ali na hora da edição a enquete, eu vou pegar um print e botar para vocês do momento da edição como está a enquete do Twitter. Então, na minha visão, a primeira coisa que me veio à cabeça foi aquela disputa do Hamilton e Rosberg aí mesmo na Áustria em 2016, quando eles batem. Você deve se lembrar que o Rosberg, ele embarriga muito a curva, até quem diga que ele não quis fazer a curva, que ele fecha o Hamilton totalmente, eles batem e aí o Rosberg é que se dá mal naquela situação, porque o Hamilton consegue ainda ficar à frente e tudo mais. nesse caso aqui eu vejo algo parecido. Eu acho que o Verstappen, você vê que ele fecha totalmente o Norris, ele fecha totalmente. O Verstappen não quer fazer a curva, ele fecha totalmente o Norris e com isso o Norris não tem muito o que fazer, ainda mais que os carros atuais são maiores do que aqueles de 2016, são bem mais largos, maiores, é mais difícil ainda você não ter um toque atualmente do que naquele período. E aí, meu amigo, o toque acontece e é exatamente a mesma coisa de Hamilton-Rosberg. Só que quem fechou a porta aqui, no caso que foi o Verstappen, acabou se dando bem no final, coisa que o Rosberg não conseguiu lá em 2016. Dito isso, ao meu entender daquilo que eu considero corrida, daquilo que eu considero justo, daquilo que eu considero limpo ou não, eu acho que o Verstappen foi no limite do aceitável. Ele já estava mudando a linha na frenagem, o que por regulamento não pode, a gente deve dizer isso e eu entendo o não poder, eu entendo que é porque o cara está vindo no mó pau ali, vai frear, vai botar do seu lado, você joga o carro para cima dele, isso pode ser antidesportivo. Eu não concordo com muitas regras da Fórmula 1, mas essa é uma que eu aceito, vamos assim dizer, eu acho que ela é boa, eu acho que ela faz sentido. Mas para mim, o Verstappen foi no limite do aceitável. Se os carros fossem muito menores, fossem carros tipo de 2016, de carros de 2008, eu acho que o toque nem ia rolar entre eles. O Norris ia passar por fora e ia ficar por isso mesmo. Então eu, Matheus, Matheus, não puniria o Verstappen, assim como não puniria o Rosberg lá em 2016, assim como não puniria o Hamilton em Silverstone 2021, assim como não puniria o Verstappen também lá em 2021 no Brasil, eu acho que isso é disputa de corrida, por mais que tenha sido no limite. E o que eu quero dizer com limite? Eu já falei para vocês que a situação que eu puniria é se o cara deliberadamente joga o carro para cima do adversário, aí eu puniria. Nesse caso, eu não acho que deliberadamente, até porque ele colocaria a corrida dele em risco no finalzinho, mas foi no limite, foi bem no limite, o Verstappen teve aquele lampejo de um Verstappen mais agressivo na defesa, o pessoal está colocando aí de equivigarista, sujo e tal, mas gente, todo grande piloto é assim, todo piloto multicampeão, todo piloto genial é assim, você vai pegar o Schumacher, você vai pegar o Senna, você vai pegar o Proch, você vai pegar o Hamilton, você vai pegar qualquer piloto grande da história, ele era assim também. Então, não tem esse papinho de que só o Verstappen e tal, é porque o Verstappen é a bola da vez e aí o pessoal vai falar dele. Eu não puniria, agora você aí nos comentários me chama de Verstappet, me chama de Red Bullsette, já teve gente falando que eu estou torcendo para McLaren, para Mercedes, enfim, me chama do que você quiser, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre isso e claro, a corrida no geral até aquele momento do início da disputa entre eles foi morna porque não tinha disputa na frente, o que dá graça na corrida é uma disputa na frente. A partir daquele momento a corrida ficou bem legal e o Piastra ainda estava com o pneu mais novo e teve uma chance ali de vitória mas acabou não conseguindo. Inclusive, belíssima a corrida do Piastra, eu vou citar mais sobre isso no segundo vídeo de hoje, no segundo vídeo a gente vai falar de dados e tal, esse primeiro vídeo foi para dar essa primeira impressão do ponto alto da corrida. Eu não puniria, mas entendo, devo dizer, entendo quem puniria o Verstappen. Eu entendo porque foi bem no limite mesmo, eu acredito que a base para você falar é isso. Bom, então deixa a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!